Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente veio buscar aqui o oitão, né? Você sabe o que aconteceu com ele, né? Tacaram a maquita no pneu ali, os sem vergonha, vem ver desse lado aqui, Lealzeira. Você não viu? O Bob tava comigo, ele viu tudo. Olha só, família. Foram na malícia, entraram lá em casa e cortaram aqui, ó, a lataria, ó. Nossa. E tacaram a faca no pneu, beleza. A gente até achou que tava murcho, né, Leal? Tava murcho, né? Eu achei que tava murcho só de bobeira, mas não. Também tava curado. A gente pegou a maquininha, família, colocou ali, ó. Só que o corte no motor, no motor, caralho, tá tudo enrolado. O corte no pneu era tão grande, velho, que não tem erro. Perdi o pneu. Tem que colocar um novo, né? Ó, pode ver, pneu novo. Tá, qual marca que é? Ixi, mas essa marca é paralela, hein? Ah, não. Que marca é essa porra? Delinte. Caralho, essa porra aí não é a mesma marca, não. É a mesma marca. Não é, mano? Delinte, esse aí é de chelã. É a mesma marca? É a mesma marca. É a mesma marca, viado? Ah, então tá. Tá, família, os caras eram malistas, os caras invejosos, né? Não podem ver as pessoas conquistar um bem. Foram lá em casa e cortaram o meu pneu. Ó, eu mais ou menos sei quem foi, tá, família? É, eu também sei. Mas a gente não pode falar sem saber. Não pode falar sem saber, mas, ô, Deus que me perdoe, não. Eu não quero o mal dessa pessoa aí. Tem que orar pra Deus abençoar pra... Ô, Jack, aqui se faz é que se paga, né, meu patrão? Ai, cara, aqui se faz é que se paga. Aqui, ó, ó, é caveira, porra. Vai lá. Não foi não, não foi aquela caveira. Caveira lá, mano. Então é isso, Padreiro. Vamos lá, vou lá pagar a conta. Vou ficar mais pobre agora, viado. Mano, vai uns seis mil reais. Não, vai mil e setecentos pau, velho. Eu que fiz a manutenção, meu irmão. Mil e setecentos pau de prejuízo. Eu chuto que foi, ó, eu vou chutar. É, mil e... Mil e setecentos, não. Deu mil e setecentos. Você já me passou essa, mesmo? Ah, eu ia chutar que deu. É que assim, ó, eu mandei fazer o balanceamento das quatro rodas. Essa roda aqui, por incrível que pareça, parece que foi, mano, um milagre. Você acredita que essa roda aqui tava torta? Tava torta, né, mano? Então o cara furou... Aqui é o balanceamento de geometria. O cara furou justo a roda que tava torta, velho. Você acredita, Léo? É, ó, dá pra ver, ó. É, mano, um livramento pra gente aí, enfim. Essa roda tava assim, mano, ó. Juro por Deus, foi uma cacetada que eu pulei o buraco lá. Ah, é, tu pula. Tá ligado, né? Família, eu acho que é o livramento que aconteceu aqui. Os caras furaram justo a roda que eu precisava consertar. E os pneus, eu fiz borrachão na pedra. Cortou todos os pneus. Então, isso é um livramento pra gente. É o livramento que já tinha essa aqui, ó. Os caras já fez alinhamento, balançamento. Não, ô, Léo, você não tem noção como que tava os pneus atrás. Tava tudo cortado das pedras. Vou lá apagar essa porra. Ainda vai sair acelerando. Eu quero lavar minha... Porque vai tá andando só de fusquinha aqui, família, ó. Ei, a Jana não sabe que eu peguei esse fusquinha. Não sabe? É, nem que volte um dengue. Nem que volte, né, Tiago? Nem que volte, Tiago, velho. Vamos lá apagar, Fih? Vamos lá. Ô, mano, quer me prestar um monenzinho que eu sei que você tá com a moeda? Bom, primeiro salário do YouTube aqui, ó. Eu tô, eu paguei. Tá vençoando, mas eu não recebi ainda. Sério, mano? Vamos lá acertar então, Fih. Agora o patrocínio que vai vir, né, né? Então, fechou. Bom, galera, acertei aqui, meu amigo. Olha isso, velho. Olha que preju, velho. Ah, meu Deus do céu. 1.649. Sério, louco. Fiquei pobre pra caralho, mano. Ficou pobre, mano. Bom, você mete marcha no fusquinho aí, patrão? Valeu, que nada. Fechou? Tu vai pro fusquinho ou vai comigo? Não, eu vou. Eu vou pro camaro. Então, fechou. Eu vou pro camaro. Vamos lá, vamos comigo. Ó, pega a nota aí, Fih. Vamos ligar o V8 aqui. Sério, louco, Fih. Ó, a favela venceu, caralho. Ó. Pega, Jack. Tá porra, hein? Eu não sei se dá pra vocês perceberem, galera, que tá com duas cores, ó. Tipo um verde, né, mano? Mano, eu só tô levando na surpresa, velho. Ó, esse amarelo tá ficando verde agora. Tá saindo... É, tá duas cores, galera, ó. Duas corzinhas. Ó o fiquetinho lá, ó. Tá, porra, não dá nem pra escutar o... Bora, vamos meter marcha, galera. Vê oitão estralando. Eu ia dar um spoiler já, né? Pode dar. Ainda bem que tu vai trocar de cor, né? Não, porra. O quê? Camaro. Ah, trocar de cor, mas vai ficar mais chamativo ainda. Vai, né? Aham, vamos lá, vamos ter marcha aqui, família. Vê o caralho de fusquinha depois de dirigir um V8 desse, cê é louco. Vamos dar uma reguladinha no banco aqui. Tá do tamanho certo, cê é louco, sim. E vamos lá. Vai lá, hein? Seu, caralho. Ele tá pintado de branco? O que que aconteceu? Tá pintado de branco. É, tem um macho, um respinho. Ah, mano, isso é um outro B.O. que aconteceu lá. Mas, ó, ó. Aí. Cê é louco, cê é até aí mesmo. É, lã do cachorro. Vamo bora, mete mar. Ih, Léo Zé, já vamos ter que ir pra pôs de gasolina, aliado. Olha aí, Zé, velho. Ah, já vamos no patrocínio, não tem mais aquele... Ah, que raiva, mano. Só preju nas pregas, mas estamos felizes. Graças a Deus. Deus tá abençoado, né, mano? Deus abençoou faz tempo, mano, nossa rolê aí. É daqui para melhor. Pode ter certeza disso, galera. Sem fazer mal em ninguém. E eu vou ser bem sincero com vocês. Mas se você aí fizer a coisa certa, sempre vai dar certo na sua vida. Jamais, mano. Não tem como dar errado, cara. Não. Quem tem fé em Deus faz o certo. Nossa, mano, cê só vai colher, tá ligado? É o que a gente tá colhendo. O Léo tá 12 anos no YouTube. Léo, cê já prejudicou alguma pessoa na sua vida? Não, nunca, mano. Cê já desejou o mal pra alguém? Nunca, mano. Sempre do melhor pras pessoas, tá ligado? Eu sei, Léo. A pessoa que me faz o mal tem que desejar o bem, né? Hoje, né, Léo? Cê tá vivendo teu sonho, né, Léo? Hoje, graças a... Oh, tô muito feliz. E, mano, a gente tá com uma galera legal agora, uma equipe boa, né? Olha, eu vou ser bem sincero pra ti. Ó, vou falar em câmera. Ontem a gente tava lá escavando, aí tu começou a falar Ah, o Léo tá vivendo teu sonho agora. Oh, eu cheguei em casa e no nada começou a vir essas coisas na minha cabeça. E eu olhei meu canal lá e comecei a chorar, tipo, legal, emoção. Ah, não, é bom pra caralho. Bom, vamos lá pra casa. Temos que apresentar a casa nova, né, pra minha namorada, pro cafezinho, pros outros meus amigos, né? E vai ser muito legal, família. Deixa o likezão, se inscreve no canal, que é muito importante. E é daquele jeitão, né, viu? Então, estralando. Ó. Ó. É louco, meu bagulho, muito louco, filho. A favela venceu, filho. Da hora, moleque doido. Agora ela vai estralar como? Daquele jeitão, filho. Daquele jeito. É louco, família. Dei, 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 daquele jeitão. Obrigado, meu Deus. Daquele jeitão. Obrigado. É meu caralho. É meu cabelo suando. Isso aqui era meu sonho, família. Cê é louco. Como foi uma XJ um dia, foi um Camaro também. Eu quero escavar. Eu quero escavar. Eu também. Cê é louco, cachorro. Uuuh. Dei, 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 dei. Vem que vorteu. Que raiva, velho. Uuuh. Muito foda esse carro, mano. Cê é louco. Se liga, moleque doido. Ó, lá vai. Uuuh. Segura. É, que tal que é. Na ponte. É, que tal que é. É, que tal que é. Uhul. Uhul. Ah, moleque doido. É louco, cachorro. Cê tá doido e berra que nem um... Conegada. Meu, que doideira, viado. Quando cê fica sem andar, cê fica mais louco ainda, né, cara? Galera, vamos mudar a notícia pra eles agora? Vamos, vamos dar a notícia. Vem cá. Pega, vem cá. Ah, que merda, né, amor? Cê pegou o curso que você nem me fala nada. Calma, porque foi pra uma boa coisa. O carro é meu, não é teu? Se o carro é meu, cê tem que me pedir pra usar. Você viu o que aconteceu com o meu gamado? Mano, eu falei. Mas tem que pedir antes, né? Eu pego os teus carros antes de pedir pra você? Tem uma notícia. Chega todo mundo aí. Eu não pego nem a moto sem pedir pra você. Ei, pega a notícia pra você. Chega todo mundo aí. Vai valer a pena. Eu vi você de manhã com aquela caseta. É, tudo trocado. Fizemos troca, troca. Dei, Deus que me lixo. Ô, Léo, amor. Vem cá, tê encheu todo mundo ali. Vai, vai, vai todo mundo lá atrás. Ó, cês tão vendo esse cenário aqui? Aham. Quanto tempo faz que eu gravo aqui atrás? Quatro anos. Quase, cinco anos já, quase. O que que tem a ver com você ter pego uma fusta? Não, deixa eu tentar explicar. Faz cinco anos que eu gravo nesse cenário aqui, né, galera? Porém, a gente vai ter outro cenário. Uma casa nova. Como assim? É, porque aqui cê sabe que não dá mais, né? Os caras entraram hoje aqui, cortaram o pneu do carro. Sim, que não dá já faz tempo, mas... Ele já tava junto comigo, então desde cedo procurando a casa. Mas eu quero convidar você e você... Pra ir lá na minha casa nova, na nossa casa nova. Pra estrear ela e eu... Mano, tenho certeza que vocês vão gostar. Ó, cê ali era pequenininho quando gravava. Vazou, né? Vazou. Cês aceitam ir lá na casa? Cê pode ir que tem um fusquinho e eu vou comer o ganaro. Tá? Você escolheu a casa assim, viu? Sim. Ganaro, sim. Mas uma casa é muito top. É, é uma surpresa, né? Como é que... É uma surpresa. Então, mano, eu já falei pra eles aqui, vou sentir muita saudade desse cenário aqui. O café é das antigas, né, café? Quantas vezes nós quebrou tudo aqui, né, né? Cara, destruía tudo aqui atrás. Caramba, mano. Segura aqui, Léozeiro. Deixa eu relembrar os olhos tempos. Aí, aí, aí. Tomei a gente quebrou. Mano, olha pra esse... Mano, é massa demais, né? Errou a bike e ainda soltou. Eu acho que vocês vão curtir demais a casa nova. Porque tem espaço pra colocar todos os carros. É um condomínio fechado, não vai ter ninguém pra cortar nossos pneus, né? Portalzinho elétrico, cercleleiro. Câmera, tem até câmera de segurança. Câmera de segurança, tem noção, Jânio? Já dá com a chave, tudo? A casa é grande. Eu tô elétrico, tudo. Tem controle, ó, tem controle, tá pra cercleleiro. Ele deve estar no carro lá. Vamos lá. É sério, é isso mesmo? Não. É sério. Não é troca. Não, galera, ó. Agora são seis horas da tarde, daqui meia hora vai alopecer, tá? E eu vou fazer um churrasco pra nós inaugurar. Tenho certeza que eu vou sentir muita saudade, né, desse cenário. Foi onde tudo começou, mas é muito importante a gente trazer melhorias. E é isso, família. Espero que vocês gostem também. Pronto? Ah, sim. Pode liberar eles. Tá chegando, galera. Tá chegando. Tá caramba, é sério, velho. Fih, cheguei, cheguei. Tá chegando, tá chegando. Pode abrir. Pode entrar, pode entrar. E aí, que tá chovendo, eu vou tirar o meu outro sapato, campeão. Tchau, tchau. Tênis. Surpresa. É mansão, cara. Mansão do aroma. Cara, só esse pedaço aqui é a nossa casa lá toda? Aham, verdade. Aqui é a sala, tem uma TV. Tem um espelho ali que dá pra nós quebrar já logo de cara. Claro, vai quebrar. Você já tem no sofá? Não, por nada, né? Dá pra tirar o... Dá pra assistir o Netflix. Nossa, dá pra tu tomar um... Dá pra assistir o YouTube Flix aqui? Ó, aqui, eu posso sentar essa vez uma massaginha. Dá. Vem comigo, galera. Vem comigo que eu vou mostrar a casa pra vocês. Vou mostrar, né? Aqui... Eu gostei da decolação, Tia. Aqui que vocês vão ver a vez do Gamaro. Ó, Gamaro. 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 Que eu mais gostei que já tô decorado. Nossa, pronto. Não, não é nada, isso é um bom. E essa vez aí que vai tomar aqui, né? Você é ótimo, né? Seis lugares, quantos nós temos aqui? Três, nós. Seis. Seis pessoas, é um time. Mesmo com a gente pintura no teto. Sim, ó, olha que legal. Tem esse sugador aqui, né? E do lado. Vinhos, muitos vinhos. Tem a lavanderia. É, essa parte não me interessa. Essa geladeira aí é Tixcine. Tá, tem comida dentro? Você pega alguma coisa, ela faz na hora. Caramba, apertou. Não, ô, Jona. Se eles verem aquela vista, meu irmão, né? Tu vai mostrar a vista deles ali? Que vista? Nossa, mas agora tá chovendo, vai dar pra ver. Ah, a estrela, não tem como ver a estrela agora. Tem um banheiro aqui, ó, pra ver. A estrela? Que espaçoso, bom, né? Pra nós. Posso botar cheirinho agora? É, eu vou botar um cheirinho também. Ah, eu vou botar um cheirinho também. Baby, but you know I never will, no So I choke you down just like a pill Oh yeah I'll take you like a pill So that's it guys, I hope you also enjoyed this house here, because we're going to bring a lot of content, a lot of fun, and it's going to be a lot of fun, leave a like, don't forget, and tomorrow we're going to do a change and I'll film a little bit for you Bye bye Oh yeah I'll see you next time